A animação musical, magia e muita alegria não faltou no Centro Social e Cultural de Carreço para juntar os utentes numa experiência de recordar os tempos passados em que muitas destas pessoas se juntavam para desfolhar o milho. Vanessa Sá, animadora do Centro Social e Cultural, conjuntamente com as suas colegas, recriaram esta experiência. Sou aqui a animadora social e cultural de Carreço, em conjunto aqui também com a minha colega Mariana e também temos uma outra colega que é a Carolina. Decidimos nos juntar aqui todos para uma desfolhada e criar esta experiência que muitos idosos tiveram durante a sua vida e que nesta fase já não teriam oportunidade de o fazer e é uma forma deles reviverem as tradições antigas e provocar-lhes aqui um momento de felicidade e de alegria aqui connosco. Sendo os seus avós agricultores, facultaram as espigas dos seus campos para que estes utentes pudessem desfrutar de todo este momento. É verdade, os meus avós são agricultores, toda a vida trabalharam na agricultura e permitiram ter a possibilidade de trazer as espigas para que os idosos pudessem desfrutar deste momento. Com a tradição, sim, acima de tudo isso e muitos de eles até já tinham saudades de como desfolhar, de encontrar a espiga vermelha para poder dar um beijinho a quem eles quisessem e portanto acaba por ser uma interação muito bonita entre eles. Então, Dona Maria do Carmo, já fez alguma desfolhada ou nunca fez? É a primeira? Ah, já era de antes, quando era nova. Fazia? Folhar, fazia. Ah, e então como é que era esse tempo? Era assim. Tinha que ir ao campo, apanhar, apanhar... Cortá-la e levar para casa e depois desfolhar em casa. Em casa desfolhavam todos em família, é? É. E como é que era essa altura? Era uma alegria? Ah, pois era. Também se cantava? Também havia música? Havia música? Havia música, quem a tinha, quem a não tinha, não fazia sozinha. Cantavam vocês lá, não cantavam? Eu fiz, eu já tinha muita sozinha. Mas não cantava? Cantava alguma coisa? Oh! Olha, e sei se a espiga vermelha, havia festa ou não? Ai, havia festa. O que é que se fazia? Era abraço. Era? Era. E beijinho, beijinho. Abraço e beijinho. Oh, já não temos mais. Acabaram? Não, não. Já fez muitas espigas? Já, bastante. Quase um valsalino. Então, está à espera de fazer mais, é isso? Hã? Está à espera de fazer mais? Se houver mais, claro. Não calhou nenhuma vermelha, pois não? Não, não. Não há vermelha aqui. Dez sacos garantidos estivemos aqui neste dia. Foi dois trabalhos, foi carregar, trazer e depois aqui descarregar. É verdade, é verdade. Mas é sempre uma boa causa? É sempre uma boa causa, que é provocar um momento feliz nestes idosos, que por vezes, nesta faixa etária, já estão numa fase mais delicada e, portanto, é sempre bom vê-los sorrir e poderem desfrutar de um momento em conjunto de alegria. Nunca tinha feito a desfolhada. Acho isto uma... Para mim foi uma surpresa. e acho muito bonito reunir as pessoas com o mesmo sentido, porque eu a gostava muito. O senhor Amadeu, e então, já fez alguma desfolhada, é a primeira, como é que é? Muitas, muitas várias. Aí fez muitas. Então, conte lá, e como é que era nessa altura? Era mais ou menos parecido, não é? Era mais ou menos parecido, eram melhores. Eram melhores? Era melhor. Ah pá, montando-a-me mais, ao trabalho, brincando-se mais e tudo mais. Era um trabalho mais alegre, é isso? Era. Convivia-se mais também? Era, sim, sim. Muito bem. Mas o resto é quase igual. Mas também se fazia festa, havia música ou não? Havia, sim. Havia disto, o que havia mais era disto. Concertina? Sim, sim. Também cantavam? Sim. E se saísse a espiga vermelha, o que é que se fazia? Isto tinha-se dado um beijinho a uma moça, não é? Ah, mas saiam muitas na altura, não? Saíam, era a espiga vermelha, era a mais população, era a do beijinho. E é bom estar aqui agora nesta altura e recordar também esses tempos, não é? Se me recordar esses tempos antigos, que já estão a acabar. Esta é uma das muitas atividades que vão fazendo também ao longo do ano? Ao longo do ano, sim. Fazemos muitas outras também, vários passeios. Temos agora em breve um agosto também. E portanto são atividades que vamos planeando e que vamos realizando com eles. Temos agora em breve um agosto. Temos agora em breve um agosto. Temos agora em breve um agosto. Casimir Souza. João Souza. A ambulância de Reis Souza foi em homenagem ao meu falecido pai. Temos a ambulância dos tipos. Temos a ambulância de um doente que vai deitado. Temos em cadeira de rodas e temos também a danos. A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde, digamos subsistema ADS, SAP, PSP, SADGNR, assim como também trabalhamos a partir de 1 de agosto e iniciamos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde. Também temos uma página de Facebook das ambulâncias Reis de Sousa. Fazemos toda a zona do distrito, como também fazemos serviço para o estrangeiro. Temos vários destinos diariamente. Também o nosso número está gravado nos carros, o contacto. E procurem-nos o que precisar. Visite também a nossa loja. Revista é sempre revista. Um grande musical de toda a férias no Teatro Politeana. Uma antologia dos melhores números sempre, de quarta a sábado às 21h e sábado e domingos às 17h. Revista é sempre revista. Cinderela, o musical dos seus sonhos. A maravilhosa superprodução de Filipe La Féria num espetáculo deslumbrante para toda a família. Cinderela, no Teatro Politeana. Cinderela! A unha! A unha! E com a doação! cortisol! Seione! A unha! Obrigado.